Olha, essa loja aqui é muito legal, Rodenfort, tá? Eles trabalham com produtos importados, né, Charles? Você tem presentes, brinquedos, né? Materiais escorados. Materiais escolar importados, tá? Então tem um monte de coisinhas, tá? E eu vou te mostrar algumas coisas. Acima de 60 reais, eles facilitam, dividem em duas vezes. Faça o avô de Vivo, que é a primeira vez que ele tá aparecendo no Shop Tudo, hein? Então tá. Passa pra esse lado aqui, Charles, por favor. Vem aqui, ó. Vamos mostrar. Camisas importadas. Quanto que você faz? Qual é a camisa dessas aqui? 8 reais. 8 reais, gente, tá? 8 reais. Aqui, ó, você tem toalha importada. Quanto é que você faz a toalha, Charles? 10 reais. 10 reais, ó. E é uma toalha grande, ó. 100% da Alputão. Esconde até um Zé Luiz aqui atrás. Olha aqui, ó. Estou aqui. Não estou mais. Qual o preço? 10 reais. 10 reais. Legal, né? Vou mostrar mais coisas aqui, ó. Vem cá. Esse multiprocessador importado, ele tem uma trava de segurança. Então ele só funciona quando está devidamente travado, né? Ele tá fazendo por 25. 25. 25 reais. E aqui, ó, tem esses equipamentos pra ginástica. Esse aqui é aquele pra fazer assim, né? Ah, não tem. Fazer assim. Esse outro. Né? Então. Cada um desses, só pra você ter uma ideia como preço referência, é 15 reais. Ele vai fazer o kit todo. Por quanto? 40. Tudo, ó. 1, 2, 3. 40 reais, tá? E pra terminar, a febre da galerinha, olha aqui, patins in line, tem do 34, numeração 34, até que numeração? 44. Até 44. Quanto você faz o patins? 65, né? 65 reais, tá, gente? Então, ó, isso é só uma opção, ele tem bastante coisa, tem um monte de mochila aí. Lembrando, tá? Acima de 60 reais, eles facilitam em duas vezes. Domingo vão estar aqui das 9 até as 5 da tarde. Cuidado com a escada. Aí, garoto. Tá? Tá das 9 até as 5, promoção até sexta-feira. A Rodenflor fica em Pinheiros, o endereço é Francisco Leitão 497. É fácil, ela é uma travessa da Teodoro Sampaio. É. Paralela a Henrique Schaumann, né? Qualquer dúvida, você liga pra 881-8261 e grita socorro, que o Charles te ajuda. Não perca, não.